Bom pessoal, seja muito bem-vindo, você está aí no canal Conceito Digital, é o Sandro que está falando com vocês, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso canal e é sempre um prazer ter você aqui, novos inscritos, os amigos também que estão sempre compartilhando conosco, assistindo os nossos vídeos. Muitíssimo obrigado por cada comentário e por cada inscrição. Vamos falar sobre a Sirius, o token Sirius, para quem gosta de acompanhar aqui dentro da CoinMarketCap, ele está valendo R$1,55, está com uma baixa de R$2,40. Em 6, aqui está o site da Sirius, também é um token que você pode adicionar dentro da MetaMask. Ele está valendo esse valor porque foi lançado esta semana, que foi lançado oficialmente, saíram do modo beta para o modo já operacional. Então, a Sirius está aí completamente 100% pronta para poder atender a demanda do mercado. Então, aqui tem a Sirius, o preço agora da Sirius Foundation hoje é de R$1,55, com o volume de negociações em 24 horas. A Sirius Foundation caiu 4,72% nas últimas 24 horas. Vamos falar um pouquinho, então, o que é a Sirius Foundation. É saber de muitas pessoas que tudo que você faz na internet, o que você faz na internet, os robôs, os algoritmos, eles sabem o que você procura, um tênis, um óculos, uma roupa, e manda sempre propaganda direcionada. Vou mais além. Às vezes, até aquilo que você fala próximo do celular, de repente a compra de um óculos, a compra de um tênis, ou seja, qual for, até mesmo o áudio, o algoritmo do Google, do Facebook e de todos os sites, enfim, que a gente entra, que é o Lending, que é isso que acaba pegando os nossos dados. E esses dados são vendidos dentro do mercado. E hoje o que é mais valioso nos nossos dias de hoje é a informação. Então, eles vendem essa informação caríssima. O Google vive de vender informações para os seus clientes que procuram a plataforma para agregar as suas publicidades. Então, ele já tem um banco de dados para direcionar a cada produto e a cada cliente que usa o Google ou todas as plataformas do Google. Quem não usa o YouTube? Quem não usa Gmail? Quem que não usa o Google? O buscador do Google? Várias pessoas. Então, a Cirrus vem fazer isso. Ela coleta esses dados, porém, esses dados são descentralizados dentro de uma criptografia. A diferença é que, enquanto você navega, em vez de você dar de dinheiro para o YouTube, para o Google ou para outros sites, você está recebendo o dinheiro da Cirrus. Ela passa uma porcentagem de um valor para você em criptomoeda, para você colocar dentro do seu navegador uma extensão. Vou deixar depois aí a extensão para vocês colocarem. Essa extensão, somente colocar a extensão. Não precisa fazer mais nada. clicar, clicar, fazer mais nada. Só instala essa extensão aqui e ela vai estar gerando para você o token da Cirrus. Eu tenho aqui 0.8 que daria hoje 0.25, 22 centavos de dólares. Então, você instala essa extensão e ele vai trabalhar para você. Enquanto você navega, ele minera. Então, vamos aqui conhecer a primeira etapa da Cirrus. O seu companheiro digital, navegue na web e ganhe criptomoedas. Simples assim. O criptoverso, leve a moeda digital que você gerou para as novas oportunidades. Explore o mercado de DeFi, stake, metaverso e também os MFT. O mundo da Web 3. O mundo da Web 3 te aguarda. Vai ser Web 3 aqui, gente. É relacionado à tecnologia também da criptografia, tá? Chegando no primeiro trimestre de 2022. Tá aqui, ó. Então, dentro da Cirrus vai ter NFT, stake, metaverso e a tecnologia da Web 3. Vamos aqui. Terceira etapa, desbloquear os valores digitais. É mais do que navegar na web. São hábitos diários. Obtenha o máximo dos seus dados com o dispositivo Cirrus. Tá? Daí aqui tem mais informações. Não sei qual que é esse dispositivo aqui, ó. Que eles criaram. Tá? Provavelmente aí é para poder... Conexão com a internet. A cera é o valor do mundo real. Abaixa a extensão Cirrus, tá? Aqui mesmo você já vai abaixar a extensão, gente. Abaixou a extensão, você já sabe como é que funciona. Vem aqui, clica no pininho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela sai. Se eu clicar aqui, ele volta, ó. Clica aqui, ele volta. Cirrus, ó. Clica dali, ele sai. Então, pra você poder ativar. Os parceiros, só gente gigante. Aqui pra vocês, só nome consolidado no mercado. Conheça, então, os inovadores. Esse Daniel Blend. Acho que esse Daniel Blend aqui, ó. Esse aqui, ó. Gil Amélio, consultor sênior. Ele já foi também um dos... Já trabalhou na Weipo, tá? No grupo da Weipo aí. Então, ele tem... Esse Gil Amélio aqui, ele tem uma longa experiência aí no mercado, tá? Então, ele já foi aí um dos fundadores da Weipo, né? Aí mais aqui o outro Fênix, consultor sênior também. Não conheço essas outras empresas, mas é só... Esse nome aqui é o que tá trazendo peso pra esse projeto. Esse Gil Amélio, por ele ser um dos fundadores da Weipo, tá? E aqui tem todos os outros, ó. Fundador, fundador. Toda aqui a rede social deles pra você poder entrar e tá fazendo a tua pesquisa. Aqui é o... Onde tem aqui a moeda pra vender, na crypto.com. Hoje o mercado tá dando 4,18 aí de baixo, né? 0,27 centavos de dólares. Como eu disse pra vocês, lançou essa semana, sábado. Então, hoje é dia 13 de 1 de 2022. Então, as redes sociais ainda não tem muita gente, né? Tá começando tudo agora. Aqui você tem as notícias e tudo mais. Então, finalizando aqui o vídeo. Extensão pra você poder instalar. Você vai instalar aí a extensão. Depois que você instalar, você vai colocar o seu e-mail. Vai colocar os dados que ele vai te pedir. Você vai... Tá já ativando aí a tua mineração, né? Usando a Sirius. Tá certo, gente boa? Muitíssimo obrigado, tá bom? Por você estar comigo até agora nesse vídeo. Que Deus te abençoe. E que tenha aí uma excelente semana aí nesses dias, tá? Que Deus te abençoe. Valeu!